Rodada do Campeonato Brasileiro, o Johnny Gonzalez, olha ainda a sobra, com o Fluminense, a bola chega do Pedro, o Pedro da trave, não entra o repote! Passou da bola o Igor Julião! A melhor oportunidade do passe, olha o Kai Henrique, Johnny Gonzalez está pedindo um pouco mais pelo meio, leva a jogada, o Pedro fez o quarto da luz, bateu o danço de primeira! Brasileira, mas bateu o fraco colocado, quem vai para a cobrança? Allan, pé esquerdo a pular, sobre o gol do Marcelo Lomba, os dois, Bruno Fox, ameaçou o chute de muito longe! Muniel ainda toca na bola, no tiro de longa distância do zagueiro, pode bater em gol, bateu no gol, bateu para fora! Na insistência, na velocidade, na raça, na força, na persistência, está aí Johnny Gonzalez, essa pisada na bola, tirou dois na marcação! Tem o Wellington Silva lá pelo lado esquerdo, treles na área, aí o Wellington Silva, abriu o ângulo, bateu o pé direito! A bola sobre o gol, está pedindo um desvio, o Wellington Silva, lá você vê de novo o chute do Wellington Silva, teve a pula! Já entramos no último minuto da partida, Ganso, dentro do Pedro, fez o corte, pé esquerdo! Tá pedindo um desvio, impressão que o Rodolfo Toschi Marques não ia marcando, olha o domínio do... Dentro do passe, Allan, olha a abertura, Caio Henrique, fez a pinta, para chegar na linha de fundo, levantamento, a bola perigosa! Gol do Fluminense! Apareceu Johnny Gonzalez! No capricho, a bola levantada pelo Caio Henrique, saiu da marcação do Zeca, deu um tapinha à minha altura, tirando a velocidade, Johnny! Griga pela sobra o Fluminense, condição legal, Pedro de calcanhar, que toque, saiu, Marcelo Lomba para fora! Marcos Paulo bateu para fora, depois de um toque espetacular de calcanhar do Pedro! Giro, tocou para o meio, chega o Ganso, Igor Julião, foi bloqueado, a bola não sai da área do Internacional, vem o chute de fora! Jhonny Gonzalez, que bombardeio do Fluminense! E a defesa... Vem o Pedro carregando o Fluminense, chega com o perigo, a bola para o meio, para o Ganso! Gol do Fluminense! A bola já ia escapando do Ganso! O Fluminense no contra-ataque, chega ao segundo gol, Pedro carregou, tentou o Deque contando a história, até aqui de dois para o Fluminense e zero para o Internacional! Bola cruzada, Muriel, espalmou para o meio, chegou Edenilson! Gol do Internacional!